A preparação foi muito boa, o tempo foi excelente de preparação, espero que tudo aquilo que nós trabalhamos nesse tempo hábil que tivemos para trabalhar, a equipe possa chegar e fazer o seu melhor. Você já tem a equipe definida para a estreia de amanhã, tem alguma dúvida? Vocês treinaram sábado e domingo, não pararam, 31 de dezembro e dia 1º de janeiro, treinamento duro aqui no Botafogo, sábado e domingo vocês veem aí de uma semana e meia de treinamento sem folga, vamos dizer assim, né? Você tem o time pronto, Rodrigo, para amanhã ou tem alguma dúvida? Sim, viemos trabalhando, tivemos, depois do último jogo de treino, oito períodos para nós trabalharmos, trabalhamos quatro, folgamos um e demos a sequência no trabalho. Não temos mais dúvida, tinha como a ausência do Gabriel por lesão, tivemos que trabalhar outro atleta na sua função e definimos pelo Lucas, que se comportou muito bem e acabou ganhando a vaga. Rodrigo, inicialmente o Botafogo não ficaria alojado na cidade de Limeira, antigamente todas as sedes eram obrigadas a fornecer alojamento e alimentação, é claro, para todas as delegações, desde o ano passado, não mais. Algumas equipes, principalmente do estado de São Paulo, no caso do Botafogo, teriam que viajar todos os dias, fazer o chamado bate-volta. O Botafogo se virou, conseguiu manter o seu time na cidade de Limeira, viaja hoje e fica lá até quando for necessário. A gente imagina que vai passar para a próxima fase, se classificando em primeiro, creio eu que joga lá ainda, a tabela ainda não está definida. Quanto que isso melhora para você? Quanto que o Botafogo ganha estando alojado na cidade de Limeira e não precisando fazer bate-volta, lembrando que são jogos a cada dois dias? Primeiro, até agradecer a nossa diretoria que rapidamente buscou recursos para que a equipe pudesse ficar no hotel e não ter essas viagens todos os dias. Seria horrível você bater e voltar, tempo de recuperação muito curto, que nessa primeira fase você joga, folga um dia para jogar no outro. Então seria insustentável o tempo de recuperação. Os atletas não conseguiriam estar aptos já para a próxima partida, o cansaço seria iminente. Felizmente conseguimos aí nos organizarmos, mais uma vez em nome da nossa diretoria, conseguiu buscar recursos para colocar a equipe no hotel e com certeza a equipe vai ganhar no descanso. Na preparação você perdeu três jogadores por lesão de joelho, coincidentemente. O Edson, talvez poderia ser um dos seus titulares ali no setor de volantes, o Gabriel, que vinha sendo o seu jogador titular de armação de jogadas também, e o Dmitry. Quanto que pesa para você perder esses três jogadores? Olha, é sempre ruim você ficar sem atletas quando você já vem trabalhando, o tempo nosso, aparentemente, a gente fala três, quatro meses, parece que é muito tempo de treinamento, mas o tempo para a gente montar essa equipe foi muito curto, tivemos apenas 23 dias para montar. E a partir do momento que conseguimos montar essa equipe, tivemos esse tempo hábil sim de treinamento. A partir do momento que você começa a trabalhar essa equipe, você fica sem esses jogadores, é lógico que a gente fica chateado, mas eu tenho que pensar naqueles que hoje estão aptos a jogar, procurar trabalhar todos, dar moral para esses atletas, para quando eles entrarem, poderem dar conta do recado, como aconteceu com o Lucas. O Lucas superou muito bem a ausência do Gabriel, são jogadores com características diferentes? Sim, mas o Lucas encaixou muito bem nesse setor. O Edson, um atleta, ele dispensa comentários, que já integrava a equipe profissional. E o Dmitry, uma surpresa grata para nós, que é um menino que veio do juvenil. A partir do momento que nós subimos ele para os juniores, começamos a acompanhar de perto, vimos que é um menino que tem muita qualidade, é aquele chamado arroz e feijão, que é um menino que erra pouquíssimo passe, não aparece tanto, é aquele jogador que joga realmente para a equipe. Então, infelizmente, ficamos sem esses atletas, mas agora é procurar pensar naqueles que estão prontos para jogar na competição. Falando efetivamente do jogo de amanhã, que tipo de informação você conseguiu levantar do seu adversário, do Independente? Depois você deve ficar lá também para acompanhar o outro jogo da rodada, né? Fortaleza e o Rio Branco são seus próximos adversários. Do jogo de amanhã, o que você conhece da equipe do Independente? Que partida você espera? Vai para a vitória? Vai segurar um pouquinho mais? Até porque está jogando com o dono da casa, vamos dizer assim, né? O Independente é o time da casa, é o local. O que o time do Rodrigo vai fazer amanhã? Olha, do Independente sabemos muito pouco, né? Jogou o Campeonato Paulista Sub-20, depois parou e retornou às suas atividades, praticamente como todas as outras equipes voltaram. E fizeram poucos jogos. Eu procurei saber, infelizmente ainda não tirei tanta coisa, mas aquilo que a gente já buscou, a gente tem que trabalhar em cima. A respeito de jogar, estrear contra o dono da casa. Nós não vamos mudar a nossa maneira de jogar. Nós temos uma maneira de jogar, de se impor, e a gente vai aplicar nosso estilo de jogo, independente de onde esteja jogando. E aí